Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente da sua relação com o Jô, que a gente perdeu recentemente. Resumindo, você começou a sua carreira como um estudante de administração, indo na plateia do Jô. Exatamente. Mandando um bilhetinho, fazendo lá os normais. Me dá a chance aí. Me dá a chance, e na hora que a chance apareceu, você tava pronto, né? Você fez o monólogo lá do Rui Davani. Eu acho que eu fiz aquilo porque eu não tinha noção. Era falta de noção com cara de pau junto. Eu acho que hoje eu jamais falei uma coisa dessa, eu teria noção. Eu falei, mas já se eu vou fazer um troço ali. Mas eu fiz aquilo sem nenhuma pretensão de... A minha pretensão era de aparecer, de fazer graça pra minha faculdade. Não era de querer ser ator, não era de querer nada. Ali é que eu descobri, então, que eu queria fazer as pessoas darem risada. Ali que eu entendi que eu queria ser comediante, antes de ser ator, qualquer coisa. E pra isso, então, eu fui pro Rio pra ser ator. E depois eu fui entrevistado pelo Jô, acho que umas cinco vezes. E já no final ele foi no meu programa da Record. Eu comecei a frequentar a casa dele. Fui lá, bater papo, conversar, ver série com o Jô. O Jô tinha, assim, muito DVD na casa dele. Ele ficava assistindo e ele sabia de tudo. Tudo que tava acontecendo. As séries todas. Ele, não, você já viu essa série islandesa que tá passando? Aí ele me ligava, dizia, ó, tá, veio essa série. E eu também recomendava séries pra ele. E o curioso é que ele via. Ele ouviu e falou, cara, você já assistiu essa série aqui? Passava um mês e ele me ligava. Excelente, muito bom. Gostei demais dessa série. E ele ia atrás mesmo pra saber. Isso é muito legal, né? O cara é o Jô. O cara já é o mais consagrado do mundo. O maior comediante vivo brasileiro. E, de repente, ele tá lá ouvindo a dica de um cara pra ver uma série. E foi a entrevista mais embaçada que você viu. Porque você entrevistou muita gente. Mas ter o Jô com toda a sua história ali aliada. E você entrevistando, na minha opinião, o maior entrevistador. Do país, né? Bateu uma parada. Foi muito diferente. É muito maluco. Dá um nó na cabeça, né? Porque quando eu tava ali, eu tava no meu programa, com o meu nome, sentado na minha cadeira. Na minha poltrona, tava o Jô. E aí, 15 anos antes, eu tava na plateia desse cara. Que é o Jô Soares. Então, ali naquela hora, parece assim, um ciclo se fechando. Uma carreira se iniciando. Quase que eu disse que a minha carreira começou ali. Porque parece que, de alguma forma, o Jô falou, ó, rolou. Ele te abençoou. Deu certo. Muito. E foi lindo. Porque daí, no final do programa, eu chorei, me emocionei, sentei do lado dele. Aí, ele falou assim, ah, as pessoas... Porque ele tinha acabado de parar o programa dele. Aí, ele falou, as pessoas falaram pra mim, por que você parou o seu programa, Jô? Ele falou, porque agora tem ele. Caralho! Que generoso demais. Cara, demais. Um cara fazer um negócio desse, falar, ficou até arrepiado até hoje. Então, foi... É um cara que não fazia merda com ninguém, né? Mas, vamos falar a verdade, vamos falar o contrário. Vamos falar a real. Exato, exato. Isso foi quando, né? Isso foi na Record. Foi em 2017, que ele me deu a entrevista pra lançar o livro dele. Foi um programa que a gente dividiu em dois, inclusive. Porque ficou muito legal, ficou muito bacana o programa. E, depois disso, a gente ainda se falou, ainda visitei, falava com ele. Na pandemia, liguei pra ele. Aniversário, liguei pra ele. E foi muito louco, porque eu fiz aniversário no dia 1º de julho. E aí, ele mandou, lá na Globo News. Era a estreia dessa peça, o stand-up meu, lá no Rio. Ele mandou um videozinho pra Globo News, falando. Eu até depois liguei pra ele pra agradecer. Falei, Jô, você deve não aguentar mais ter me lançado. Porque agora, toda vez que vão fazer alguma coisa minha, pedem um vídeo pro Jô. Pro Jô falar. Parabéns, Fábio e tal. E eu tava esperando chegar, em agosto, no dia que foi ao ar a minha entrevista. Pra eu comemorar 20 anos. No ano passado, foi 20 anos que tinha ido ao ar. Minha primeira aparição no Jô. E no sábado anterior a esse dia, ele morreu. Eu falei, caramba, que loucura. 20 anos atrás, eu tava começando a descobrir o que eu queria da vida. E agora, o Jô tá rindo. Então, foi muito triste, mas lógico. A gente entende que é assim, um pouco e tal. Mas, podia ter ficado mais um pouquinho aqui com a gente, né? Com certeza. Não, mas deixou seu legado. E você tá honrando o legado dele. Poxa, muito obrigado.